Congelamento parcial dos rios já prejudica o transporte de grãos nos Estados Unidos. O congelamento de hidrovias está prejudicando o transporte de grãos do país. A queda das temperaturas congelou parte dos rios nas últimas semanas. Com isso, algumas empresas de transporte de grãos estão oferecendo preços mais baixos a produtores, enquanto outras suspenderam as operações. Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o volume de grãos transportados por barcaças caiu 63% em relação ao ano passado.